Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu venho aqui comemorar e agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal e desejando a todos um Feliz Natal em que em 2019 a gente possa cada vez mais levar um pouco do violão para vocês, porque o violão é para todos. Então eu deixo hoje essa aula brinde com a música natalina Jingle Bells cuja partitura é feita de forma bem simples, principalmente voltada para os iniciantes para que você possa botar em prática o que aprendeu até agora. Ok? Bom, então Feliz Natal e vamos pôr as mãos nas cordas porque o violão é para todos. Saudações musicais. Amém. 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 A partitura já está disponível, é só você baixar, praticar e põe as mãos nas cordas porque o violão é para todos. Obrigado.